Caralho Caralho Tô viado Tuba de sibila esse corno Tuba de sibila esse corno Tomara comi Tomara comi Tuba de sibilha Salva Ó o atalho vai mata a parada Vai matar a parada Mata ai já Mais flash Pua ele berra muito Tá brigando ou tá jogando Não vai botar Botar um futeu em quarto não Vai mas Tá arrumando Cara explotar esse take Tá brigando Tempo 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 Tempo